Eu sou alguém galera, vocês devem estar feliz que eu acabei de voltar, eu estava em férias em Akanda, mexendo nas coisas, e eu estava demorando para trazer vídeo, então eu venho aqui, ah vai, eu estou sem nada para fazer, eu preciso de ideia de um vídeo, então que tal eu fazer um vídeo para vocês falarem conteúdo para fazer um vídeo, no vídeo. E essa é a ideia, eu mandei aqui no meu Discord, se você ainda não está no Discord, o que você está perdendo, o link é na descrição, entra aí, tem maior gente, agora é só esperar, o lendário X já mandou aqui para fazer vídeo com vocês, talvez eu faça uma live, não vídeo, porque eu sou tops, Também teve ideia, tipo, dos melhores avatares grátis, e também para jogar Netflix ou outro jogo, sei lá. Meu Deus, meu Deus, mandem ideias, eu vou esperar e mandar, eles nem sabem que eu estou participando de um vídeo, meu, eu gostava de participar assim de um vídeo, mas eu estou descansando a cada minuto, grava aqui, Tá, mano, eu vou esperar, ô meu Deus, Zerando, tem só um vídeo, Tá, ô meu Deus, Galera, não pode estar ficando ruim, porque eu sou sim o meu fone de ouvido, Zerando, manicure, Tá, então, alguma dessas ideias, Vira, Eu sabia, Esse cara é muito viciado, É, Pra qual ideia? Hum, Vou, Pensar, É porque eu tinha nada, Se eu não gravar, E se eu não gravasse, eu ia perder 3.400, 2.000 vídeos, E 4.000 horas, Eu ia perder 4.000 horas, aí, Amor, Tá, Mandem, Eles não sabem, Mandem, Só vou falar assim, Aleitariamente, Vou trabalhar no meu jogo, Então, Vou ficar, Fica, Mandem, Salve, Beleza, Salve, Então, Apare, Sendo, Novo vídeo, Tá aparecendo, Ó, Eu falo pra vocês, Dá like, Se vocês não dá like, Deixa eu ver, Deixa eu ver, De Minecraft, E comece uma série, Beleza, Dá like, Ó, Tá bom, Se você não dá like, Se você não dá like, Você, Seu pé vai ser puxado à noite, Por um monstro, Tô zoando, Quem vai acreditar nisso, De 1 a 10 anos, Falou galera, Até mais, Obrigado por quem assistiu, Tá me dando nem um pouco de dinheiro, Porque eu, Não ligo pra isso, E meu canal tem poucos inscritos, Falou galera, Até mais, Fua, E, 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 E,